Salve o Tupanzinho! Oxalá nos ouça, Oxalá nos ouça Deixa o Tupanzinho vir pra aldeia trabalhar Oxalá nos ouça, Oxalá nos ouça Agrada ao Chum e também a Iemanjá O Tupanzinho, o Caboclinho da Umbanda Que com sua luz ilumina nossa banda O Tupanzinho é Balele E sua alegria nos ajuda a vencer O Tupanzinho é Balele E sua alegria nos ajuda a vencer Oxalá nos ouça, Oxalá nos ouça Deixa o Tupanzinho vir pra aldeia trabalhar Oxalá nos ouça, Oxalá nos ouça Agrada ao Chum e também a Iemanjá O Tupanzinho, o Caboclinho da Umbanda Que com sua luz ilumina nossa banda O Tupanzinho é Balele E sua alegria nos ajuda a vencer O Tupanzinho é Balele E sua alegria nos ajuda a vencer Salve o ponto!